Hello gente, bem vindos ao canal, eu tô aqui no estacionamento do shopping Hoje vim gravar um vídeo que eu assim, nunca gravei pra vocês Vão ser 3 lojas que eu vou vir aqui no shopping, é um shopping que tem aqui em Nova Iguaçu E eu vou na C&A, na Renner e na Riachuelo, eu vou escolher 2 looks em cada loja Então no total vão ser 6 looks e eu espero muito que vocês gostem Bem provável que eu não vou gravar dentro, eu devo gravar só dentro do provador Assim, na loja andando eu não vou gravar Mas dentro do provador eu vou gravar e vou falar os valores pra vocês também E é isso Então o primeiro look vai ser essa blusa aqui, esse cropped, que ele tá R$26,00 Com esse short, que eu acho que tá super em alta agora no outono e inverno Que ele é meio esportivo, ó Eu peguei ele preto pra fazer uma roupa clean, ele tá R$50,00 E esse casaco, gente, que tá super em alta agora no inverno Ele tá R$100,00, vamos ver como vai ficar E esse é o primeiro look Ficou bem meigo Eu acho que o diferencial todo desse look é o casaco Porque acho que sem ele fica muito simples, ó E com casaco O outro look é essa saia aqui, que também tá super em alta Essa saia agora, assim, branca Que tá R$80,00 E essa blusa aqui, que eu amei, amei, listra, assim, no inverno Agora Por mais que a gente acabou de sair do verão Ainda tá em alta, querendo ou não, gente E ela está apenas R$45,99 No total, não sai muito barato Mas, em si, o look tá lindo Então, são esses dois Eu acho que eles vão ficar legais E quem não tá com tanta roupa assim Não achei muito, muito short Nem isso Oi, gente Tive que terminar gravando pelo celular mesmo Que eu vou pra olhar o problema Mas, olha Essa luz é que linda Ela é de veludo E esse aqui é a saia militar Tá super em alta agora No outono e inverno De veludo E o militar voltaram, então Eu acho que Eu amei isso, o look Ainda tem um capuz aqui Olha que massa Tá lindo Oi Oi, gente Eu encerro o vídeo aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu tô no estacionamento já A GoPro me deixou um pouco na mão Ela tá desligando, não sei por quê Não sei Mas eu vou tentar resolver É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Vou fazer mais vídeos assim pra vocês Se vocês pedirem Não deixem de deixar seu comentário aqui Um beijo E até o próximo vídeo